Boa tarde, estamos retornando aqui às entrevistas agora com o Paulo Sassi, da Subsecretaria de Energias Renováveis do Estado de São Paulo. Bom, primeiramente, Paulo, muito obrigado por ter vindo, agradeço você vir aqui compartilhar as informações do Estado de São Paulo conosco, na área de energias renováveis. Então, primeiro, eu queria perguntar a sua formação e como é que você chegou até a Subsecretaria de Energias Renováveis de São Paulo. Bom, primeiramente, boa tarde. Agradeço a pessoa do Carlos Evangelista pelo convite feito à Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, mais especificamente à Subsecretaria de Energias Renováveis, a qual eu atuo atualmente. Bom, Carlos, a minha formação, eu iniciei minha carreira de formação em 1984, engenheiro eletricista, pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba e, posteriormente, eu fiz um mestrado na Unicamp na área de Planejamento de Sistemas Energéticos. Ah, Sorocaba, onde a gente estava outro dia até desenvolveram algumas coisas lá. Ótimo, interessante. E, em termos da Subsecretaria ou da Secretaria de Energias Renováveis aqui em São Paulo, quais são os projetos que têm despontado em 2017 ou que têm mais chamado a atenção na área de renováveis e, se possível, de preferência, geração distribuída? Sem dúvida. Então, particularmente, como é do conhecimento de você já, o Estado de São Paulo hoje representa, na sua matriz energética, 60,8% é de fontes renováveis. Então, a Secretaria, ela não tem medido esforços e tem atuado e investido muito na área de energias renováveis. Nós temos vários projetos realizados em 2017 e que vêm em andamento também agora para 2018, que eu posso citar alguns aí. Nós tivemos aí na Faculdade da Uneste, são 38 universidades, unidades da Uneste, que nós vamos soltar agora um edital na próxima semana para fazer um estudo de viabilidade de migração de parte dessas unidades para o mercado livre. E as que não migrarem para o mercado livre vão propor a instalação de painéis fotovoltaicos ou biogás para atender essas unidades. Isso é interessante. Então, vai vir um estudo técnico para ver a viabilidade de migrar para o mercado livre. Exatamente. Elas se enquadram, provavelmente, as que se enquadrarem nos parâmetros do mercado livre. As que não conseguirem a migração por não se enquadrarem, um estudo de viabilidade para fazer geração distribuída, compensação do mercado cativo. Exatamente, é isso aí. Puxa, boa notícia. O mercado está abrindo mais. Sem dúvida, é mais um projeto. Então, hoje nós temos, dentro do Estado de São Paulo, nós estamos falando hoje, em geração distribuída, São Paulo já atingiu aproximadamente 27 mil quilômetros. Em torno de 4.500 instalações em geração distribuída. 27 mega. É, 27 mega, 4.500 instalações. Em termos de instalações, nós estamos ocupando o segundo lugar, perdemos apenas para Minas Gerais. E você viu que é interessante, porque São Paulo estava em quarto, depois assumiu o terceiro, já faz alguns meses que está em segundo e nós temos visto as projeções. Eu acredito que no próximo mês, há grande chance, se não o próximo, o subsequente, de atingir a primeira posição. São Paulo, o que você acha se deve? Não, isso é plenamente satisfatório para a Secretaria, que vem buscando para isso aí. Nós vemos incentivando muito essas energias renováveis dentro do Estado de São Paulo, fazendo através da mídia, através desses projetos, tentando viabilizar. Já destravamos as questões tributárias, né? Já o ano passado, o convênio 101 já avançou muito agora, já foi para o CONFAS, já para atender solar e eólica, né? Então, nós estamos equiparando já os incentivos, né? Que tinha para o importado, também para o produto nacional. Então, isso aí foi um avanço fundamental para alavancar as energias renováveis, principalmente a solar aqui no Estado de São Paulo. E buscar a isonomia dos módulos, por exemplo, dos importados nacionais. Isso. Até porque nós temos fábricas de módulos solares fotovoltax aqui no Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, nós temos três fabricantes aqui de peso, né? A Caneja em Sorocaba, a BYU-ID em Campinas e a Globo também ali em Campinas, Valinhas, né? Sim, conheço esses três. Então, são três fabricantes de peso, né? E que têm buscado esse espaço. Então, com isso, vai aumentar consideravelmente a produção desses painéis aí. Sem dúvida, vai deixá-los mais competitivos. Exatamente. Outra coisa também, São Paulo já aderiu alguns meses, acho que já faz até mais do que um ano. O convênio 16 do CONFAS, isentando... Exatamente. Bem lembrado, Carlos. Nós tivemos, agora é a semana mais fiscal. Ontem, saiu o ofício da secretaria. O secretário, doutor Meirelles, já encaminhou para o secretário Elcio da Secretaria de Fazenda para fazer esse ajuste aí. Ou seja, a 482, ela falava até um mega hora. Quando houve a... 687. A 687, que atualizou para cinco mega, o convênio não... ele ficou em um mega hora. Exatamente. E não acompanhou. Então... Até fizeram um trabalho para ver se conseguimos, pelo menos até hoje não tivemos sucesso. Então a BGD, a BESOLAR, a ABINE fizeram uma gestão junto à secretaria e nós incorporamos esse pedido, né? E hoje saiu, então foi encaminhado. Então acho que é mais um avanço para que a gente consiga também essa equiparação até cinco mega, a compensação de energia também. Poxa, aqui essa notícia é excelente. Eu não sabia. Hoje é 28 de fevereiro, né? Ah, vou anunciar aí para... O ofício é de 27 e depois eu vou disponibilizar aí para todas as associações, né? Esse ofício. E vocês solicitaram então que o convênio 16 do CONFAS abrangesse até cinco mega. Perfeito. Isso tem que ser aprovado pelo CONFAS ainda? Isso, tem que ir para a Secretaria da Fazenda e depois ele vai para o Conselho do CONFAS para aprovação, né? Agora, não é a minha área, né? Mas eu acredito que quando sai de São Paulo a força de aprovação é muito maior, né? É, sem dúvida. Então temos duas esferas, estadual e depois tem a esfera federal, né? Que é a questão do IPI, do COFIS e do ICMS, né? Que é estadual e o PIS-COFIS na esfera federal. Então isso aí nós estamos trabalhando também. O secretário tem ajudado muito nisso aí, fazendo esforço para que isso também aprove junto ao governo federal. É muito bom. Eu lembro também que durante 2017 vocês fizeram várias atividades, várias ações para fomentar a geração distribuída no estado de São Paulo. Na verdade, energias renováveis no geral, né? E eu sempre prestei mais atenção em geração distribuída, que faz parte do escopo e do perfil da associação. Eu lembro que vocês comentaram sobre as escolas, sobre o CDHU, sobre a portabilidade. Seria interessante você tecer rapidamente a um overview sobre esses projetos que vocês encabeçaram. Perfeito. Isso está bem em ebulição agora. Nós estamos no projeto de escolas sustentáveis. Nós já encaminhamos lá para o Palácio dos Bandeirantes, né? Que faz a gestão, o modelo de negócio, né? Para definir qual o melhor modelo que vai ser adotado para esse projeto aí. Então, são 5.400 escolas, que nós já dividimos em seis áreas, né? Foram estabelecidas. E nós vamos iniciar agora para uma área na região da EDP, no Vale do Paraíbra, para iniciar esse projeto aí. Você havia falado 4 mil conexões que a gente tem já em São Paulo. Então, quer dizer, de 4 mil, nós vamos para 9 mil e quinhentas. Ah, com certeza, esse deve dobrar aí rapidamente aí no espaço. Sem dizer que vai abrir um mercado grande para as empresas que estão aqui em São Paulo, que atuam em geração distribuída. Se bem que provavelmente vai ser uma licitação aberta para o país inteiro. Sem dúvida, vai ser. O Estado tem que, é tudo através de licitação, né? Um outro projeto também é do CDHU, que nós estamos já fechando uma minuta de acordo de cooperação entre a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo e as distribuidoras do Estado de São Paulo. Nós vamos assinar esse acordo aqui em breve ainda, no mês de março, né? Lá no... junto ao governador, Geraldo Alckmin, dando o pontapé inicial para a instalação de 51 mil unidades habitacionais populares, né? O painel fotovoltaico. Cada uma delas conectada à rede sobre a 42687. Exatamente. Ou seja, nós sairíamos de 9 mil e 400 conexões para 59 mil. É, com certeza. Realmente é a primeira posição, sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse é o objetivo maior aí. É, isso é verdade. Você deixou todos nós muito contentes. Nós participamos junto com vocês e várias outras entidades lá da formatação disso. Vocês chamaram os especialistas do mercado para ver como isso poderia ser feito. chamaram a sociedade e as entidades do mercado para colaborar, como é que pode ser feita essa licitação, como isso é do ponto de vista técnico. Foi um trabalho muito interessante e a gente ainda não divulgou, mas a gente está muito feliz porque realmente isso abre mais uma possibilidade para o mercado de equipamentos, de tributos, né, que são gerados com as vendas e comercialização desses equipamentos, de empresas se capacitando e instalando esses equipamentos. E, claro, gerando energia limpa, renovável, fazendo compensação, diminuindo a fatura de energia desses locais. Eu achei esse projeto excelente. Vocês realmente estão de parabéns. Muito obrigado. Mais do que isso, viu, Carlos, nós fizemos todo um processo muito transparente, né? Ouvimos todas as associações, várias reuniões, né, envolvendo as associações, né, que estão envolvidas nesse processo, né, e isso aí, é muito mais isso aí, isso aí vai gerar emprego e renda para o Estado de São Paulo, né, que acho que, sem dúvida nenhuma, o porte desse projeto, a quantidade, né, de unidades que vão ser estabelecidas aí através, contempladas com geração distribuída fotovoltaica, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. É um outro projeto que vocês também foram pioneiros novamente, está em estudo ainda, vocês haviam comentado, da portabilidade. Hoje você, quando você faz uma geração distribuída, quando você faz uma conexão, você pode fazer a compensação na mesma área da distribuidora em que você pediu a conexão. E vocês já estão estudando de fazer, é, que nem foi feito em telecomunicações, né, eu posso gerar no local e fazer a compensação numa outra distribuidora de energia, numa área diferente. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Exatamente. Nós também tivemos, já estão avançados, tivemos várias reuniões, semana passada, nós trouxemos a empresa que já desenvolveu, fez uma minuta de projeto, né, de pesquisa e envolvimento, né, para atender dentro desse portfólio da 482. A NEL já sinalizou positivamente, né, que a gente faça um piloto, né, para ver como é que vai se comportar esse mercado. Porque o estado de São Paulo tem 14 distribuidoras, né, então fica difícil fazer toda essa compensação. Então, na próxima semana, nós vamos chamar a BRAD, né, junto com as distribuidoras, para apresentar esse projeto, porque eles também estão envolvidos diretamente, porque tem a rede, né, de elétrica, que vai transitar toda a energia elétrica. Então, nós vamos ouvi-los também e se tiver um sinal positivo também deles, vamos avançar para a NEL, né, para colocar esse projeto e já começar a iniciar esse P&D aí também. Excelente. Conta com o nosso apoio. Obrigado. Sem dúvida. A BGD é parceira e faz parte desse negócio. E vocês começaram isso com São Paulo. Você acha que é factivo fazer isso para o país inteiro? Você falou, inclusive, da BRAD? É. Não, sem dúvida. Essa é a ideia. É, primeiro, ver como é que vai se comportar dentro do estado de São Paulo, que é o pioneiro nesse projeto, né. Haja vista que são 14 distribuidoras. Se isso é dando certo, a ideia é de estender para o Brasil todo. Não tem dúvida que São Paulo seja referência, né, nesse segmento de geração distribuída aí. Muito bom, Paulo. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente, na segunda parte, vai falar um pouquinho sobre o mercado e o futuro. A PHB, sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, lança seus inversores híbridos modulares e seus retificadores para geração distribuída, permitindo a conexão de outras fontes de energia como biomassa, pequenas eólicas, pequenas quedas da água, biogás na rede elétrica. Música Música Continuando a entrevista aqui com o Paulo. Sassi, Paulo, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre a certificação. Eu vou até falar um pouco antes de você falar de certificação de equipamentos. Nós temos feito um trabalho forte, você sabe, na certificação de profissionais, né. Inclusive, uma parceria feita com o Senai. Existe o Senai aqui em São Paulo, começou a primeira escola, foi o Senai Pirituba, está certificando os profissionais, montadores, quatro voltas, visando a trazer qualidade e confiabilidade dos sistemas instalados. Mas vocês estão trabalhando também em uma coisa que é a certificação dos equipamentos. Sem dúvida. É, conta para nós aí. A secretaria, ela criou um grupo de trabalho, né, de certificação, né, onde nesse grupo faz parte as associações, né, que estão envolvidas, né, a BINE, a BESOLAR, COGEM, a BGD, o IPT, os fabricantes, né. Exatamente. Exatamente. Então, isso daí é para dar... Coordenado pela BINE, né. E é coordenado pela BINE, a gente designou o Roberto Barbieri, né, para coordenar esse grupo, que ele tem uma experiência muito vasta, grande, né, nessa área, né. Então, ele tem nos ajudado muito aí, né, a construir esse documento, né, que venha certificar painéis e equipamento solar fotovoltaico no estado de São Paulo. Então, acho que isso aí é um avanço, nós temos uma reunião aí agora para o final de março, onde já vai ser apresentada uma proposta, né, uma minuta, né, de certificação de painéis e equipamento, né, submeter ao grupo e aprovando, aí segue. E quando vocês falam certificação, evidentemente, vocês estão se referindo à certificação nos mesmos padrões que são feitos internacionalmente, que são as ditas IECs. Exatamente. É, nós estamos seguindo esse padrão. São os 14 testes das IECs. Exatamente. Mas tem um, que é o realmente que se utiliza e se aplica no mundo inteiro, inclusive as grandes instituições financeiras, só financiam os modos que têm essas certificações. Quer trazer isso para dentro do Brasil. Exatamente. É trazer essa experiência já internacional, não queremos inventar nada, mas aproveitar aquilo que já tem lá fora de melhor, né, e trazer para São Paulo também, para que dá qualidade, confiabilidade a esses equipamentos e painéis fotovoltaicos. É, outra coisa, outro projeto que eu sei que vocês estão trabalhando, você me contou, sobre os terminais de ônibus, aqui também, né, no estado de São Paulo. É, nós temos aí, a semana passada, nós assinamos, né, um protocolo de intenções, né, a Secretaria de Energia e Mineração, com a URBIS, né, que é a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Sorocaba, para iniciar um projeto de instalação de painéis nos terminais urbanos de transporte. São dois terminais lá em Sorocaba, né, São Paulo e o Santo Antônio. Nós vamos instalar um projeto de 1 megawatt de solar fotovoltaica e eficiência de energia também. Vão trocar toda a iluminação lá por lâmpadas mais eficientes de LED lá nos terminais. Então, isso aí é um avanço, né, Sorocaba já saiu na frente nessa questão de energia solar, uma energia limpa, né, sendo abastecida em terminais de transporte urbano. Mais foco em eficiência energética, mais empregos, mais geração. Sem dúvida, isso aí. Então, para o município de Sorocaba e região, vai gerar mais emprego e renda para o município. Também tem o convênio com o BID. Sim, nós também tivemos um projeto, um convênio com o BID, né, da ordem de 700 mil dólares, onde nós estamos com duas frentes, uma de solar fotovoltaica e outra de resíduos sólidos do urbano. Nós já estamos definindo, já, junto com a empresa que ganhou a licitação, os locais onde vão ser instalados esses dois projetos que a gente escolheu aí, que é conveniente, né, para atender o estado de São Paulo. E na questão do resíduos sólidos também. Vamos fazer um projeto, né, vamos escolher um município aí, também para atuar nesse projeto de resíduos sólidos para a geração de energia elétrica. Muito bom. Bom, vocês sabem que a BGD, ela trabalha com todas as fontes renováveis, né, hoje nós somos em 420 empresas, mas muitas delas, né, elas atuam em outros segmentos de energia. E a segunda fonte de energia que nós mais temos dentro da BGD são os CGHs. E a terceira é biogás. Eu sei que você também tem um projeto, né, um decreto na área de biogás. Sem dúvida. Um belo de um projeto, foi muito bem lembrado, Carlos. Nós, recentemente, agora, na última reunião do Comitê Estadual de Política Energética, foi aprovado, né, o percentual mínimo, né, para inserção do biometano na rede de gás canalizado. Então, isso já estamos com uma minuta de um decreto e de lei, agora isso segue lá para o Palácio dos Bandeirantes, para o governador chancelar, aprovar e colocar isso no mercado. O que nós vamos fazer nos primeiros quatro anos, estabelecemos um percentual mínimo para cada distribuidora dentro do estado de São Paulo, né, que são as três, né, com gás, a gás brasileira e a gás fenosa, né, e onde eles vão ter um mínimo, né, para cada injeção do biometano na rede de gás canalizado. Então, nos primeiros quatro anos, eu tenho um percentual, e para os quatro anos subsequentes, ele dobra esse percentual. E a partir do oitavo ano, aí o próprio mercado se incumbe de fazer essa gestão aí, né. O pessoal do biogás está feliz. Com certeza, as distribuidoras aí, a própria biogás, que ajudou muito, né, na construção desse projeto aí, para poder viabilizar o Alessandro. Bom, agora, evidentemente, nós estamos no começo de 2018, já estamos olhando em 2019, qual a visão, a sua visão e a visão da Secretaria de Energias Renováveis de São Paulo para esse ano de 2019, né, 2018, 2019, mas sobre o viés geração distribuída. É, eu acho que nós estamos vendo com muitos bons olhos, viu. A Secretaria não tem medido esforço nessa área de energias renováveis, né, tem apoiado, incentivado muito, né, a construção, né, e a expansão da geração distribuída, né. Então, haja vista que extravamos toda essa parte de tributos, de impostos, né, estamos trabalhando na questão da portabilidade, isso aí vai abrir um mercado consideravelmente para o Estado de São Paulo. Novas possibilidades de negócios. Novas possibilidades de negócios, sem dúvida nenhuma, né. Então, isso aí só vem agregar para o Estado de São Paulo, né. Novas possibilidades e novos modelos de negócios. Exato, e novos modelos, sem dúvida nenhuma. Então, acho que isso aí é um avanço, né. Então, São Paulo está saindo na frente. Isso vai ser uma referência, não tenho dúvida, que pode ser estendido para os demais Estados do Brasil. Então, nesse sentido, eu estou muito otimista, né, que a geração distribuída veio para ficar, né. Então, ela tem crescido de forma bastante rápida, né. Nós estamos em 2015, em dezembro, nós estávamos com 1.000 kW de geração distribuída. Em dezembro, agora, de 2017, fechamos aí com 26.000 kW. Então, você vê o crescimento rápido. Nós também estamos super otimistas, mas a gente só vai descansar quando tiver o 1 milhão, que nem tem a Alemanha. Exatamente, mas nós vamos buscar essa meta aí. Sem dúvida. Vamos ser um dos pioneiros aí também. Paulo, para nós finalizarmos, então, gostaria que você deixasse uma mensagem para as empresas aqui do Estado de São Paulo que estão investindo em geração distribuída, estão criando empregos, estão gerando renda, estão contribuindo com a nossa matriz elétrica, com energias renováveis. Que mensagem você deixa para essas empresas, para esses investidores que estão ingressando, que já estão nesse mercado? Nós damos aí boas notícias, eu acho que tanto os fornecedores, os produtores de painéis, de equipamento, que não tenho dúvida que a geração distribuída veio para ficar. E a Secretaria de Energia tem atuado muito próximo desses fabricantes, das associações, buscando alavancar e estreitar esses laços e destravar vários impedimentos, questões regulatórias, tributárias, questões ambientais também, que nós conseguimos destravar também, que é a resolução 74, lá da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje, para solar fotovoltaica, até 5 Mbps, você está isento de fazer... De relatório de impacto ambiental. Exatamente. Ou até as licenças... Ambientais, não tem nada. Só um relatório, o sussurro. Só um comunicado, você já está isento. E de entre 5 e 90 Mbps, é só o simplificado. Você apresenta um relatório, um projeto simplificado. E acima de 90, aí, é o normal, mas muito bem transparente. Fundamentado e que dá segurança para o meio ambiente, para ninguém comentar algum erro que venha prejudicar a mente. Então, isso aí dá uma segurança para os investidores, para os fornecedores, para os fabricantes de painéis. Então, acho que esse é o legado, é a mensagem que podemos deixar aí para todos que estão diretamente envolvidos na geração distribuída. Estamos muito otimistas. Eu acho que o crescimento é inevitável que veio para ficar mesmo. Bom, Paulo, eu queria agradecer você ter vindo aqui. Eu sei que o teu dia é super atribulado. Você está sempre em reuniões, sai de uma, entra em outra. Sempre coisas para serem feitas aqui no Estado. Duas semanas atrás te encontrei, você estava de férias, a gente estava em uma reunião lá na Secretaria aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigado por você ter vindo. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo, vocês estão desenvolvendo na Secretaria de Energia Senovados aqui do Estado de São Paulo. Espero vê-lo novamente em breve. A gente sempre se encontra nas reuniões. E bola para frente para todos nós. 2018 é um ano de grandes desafios. Eu que agradeço, Carlos, pela iniciativa da BGD. Eu acho que é muito produtivo nesses encontros, né? E a gente está divulgando nesses trabalhos, né? O que as associações estão fazendo, o que a Secretaria tem ajudado, né? Para destravar essas questões aí dentro do Estado de São Paulo, né? Que venha contribuir com a geração distribuída e fontes renováveis de uma forma geral, né? Então, conte com a Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo. Estamos à disposição aí para ajudá-los. Estou contando.